É doido, Murilo, eu tô de pedaço voando É doido E aí eu tô mandando gelo Olha aqui, olha aqui embaixo Olha tudo Parece aquelas coisas de peixe Tá batendo na janela, não? Olha o meu chinelo Menino Senta na cama Tá dando vento Olha lá, quebrou a árvore Caiu, olha lá, caindo as árvores Meu Deus Pé de manga quebrando O que que tá acontecendo? É porque fica muito tempo sem chover E aí eu tô mandando gelo Y aí eu tô mandando gelo